E aí, noiva, noivo, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui com Larissa Iorme, certo? Ela, eu considero um gênio da cenografia, mas eu vou passar a bola pra ela se apresentar pra vocês. Eita da responsabilidade, hein? Ah, eu acho esse negócio de se autoapresentar é muito... Com uma voz dessa eu podia me apresentar, né? Ficaria bem melhor. Mas vamos lá, gente. Vamos lá, ninguém pra eles é que você faz. Contar um pouquinho aqui da minha história. Eu trabalho há 10 anos nesse segmento da área de eventos. Trabalhei em uma empresa. E tive acesso a vários setores. E trabalhei um bom tempo na parte de coordenação de eventos. E comecei a estudar arquitetura. Estou aí terminando arquitetura e urbanismo. E não poderia deixar de trazer arquitetura pra área da cenografia. Que eu acho que são áreas muito parecidas. Há uma necessidade muito grande de ter um arquiteto dentro dessa área de eventos. Tem muita coisa que é feita sem conhecimento, sem informação, sem técnica. E eu vi toda essa necessidade que o mercado, ele precisava, né? Ele tinha a oferecer a esse profissional. E eu uni uma coisa a outra. E há dois, mais ou menos, três anos eu venho me capacitando pra isso. Eu venho trabalhando na área de cenografia. Fiz cursos em São Paulo, mais nessa área de cenografia. E arquitetura e urbanismo eu tô no décimo período, terminando agora. E além disso, sou marketóloga. Foi a minha primeira formação. Passei por gestão de eventos também, como porta da doação. E tô concluindo aí arquitetura e urbanismo. Tenho essa paixão por essa área. Pela área de eventos, pela área de casamento principalmente. Casamento é praticamente o meu hobby. Eu sou apaixonada em trabalhar com o casal. Júlio sabe disso. Sim, com certeza. E vamos lá. Vamos lá. Como é que a gente vai ajudar nossas noivas hoje, né? Vamos falar um pouquinho pra elas sobre decoração, né? De casamento. Vamos dar algumas dicas. Vamos dar algumas dicas pra elas. Isso, isso. Eu pensei, eu pensei e separei algumas dicas. E elas iriam muito mais além do que somente a decoração. Porque a gente sabe que quando se trata de eventos, principalmente de casamento, por trás exige uma organização muito grande. Então, a primeira dica pra noiva é escolha o cerimonial. Porque o cerimonial é o profissional que vai dar todo o norte pra elas. Vai direcionar pra outros profissionais, né? Decorador, cenógrafo, fotógrafo, cinegrafista, é, 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 buffet. Vai, vai, é, passar todo o conhecimento e bases, né? Pra que ela possa dar andamento ao evento dela. Então, a primeira dica que eu gostaria de dar pra elas é em relação a isso. É escolher um bom profissional que, que você tenha, é, é, uma certa admiração, empatia por ele. Porque eu acho que é o profissional mais próximo, né? Do, 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 do casamento é o cerimonialista. Preciso ter essa boa relação. É, e o cerimonialista que vai resolver praticamente tudo. É o braço. Do casal, vai ser o braço direito de vocês. É isso aí. Pronto, aí baseado nisso, a gente já pode ter alguma ideia do que fazer. É, exatamente. Na arrumação do, dos locais do casamento, não é isso? Isso, isso. É, tem um formato de evento que eu gostaria de falar aqui. Que ele poderia entrar, ele poderia entrar como uma das dicas. E, diante da, da, da nova era que estamos vivendo, é, as cerimônias intimistas, elas estão super em alta. Estão. E tem um modelo de casamento, o mini-ed, o casamento a dois, são, são modelos de, de, de evento, de cerimônia que está dentro da nossa realidade hoje. Ela está bastante presente. Talvez nem tanto aqui na nossa região, né? É, na nossa região é, tem sido bem pouco usado. Mas é algo que a gente já vê bastante comum fora do país, né? Inclusive eu tenho, tem uma amiga que ela, ela casou fora e ficou muito bacana as fotos dela e a forma como ela fez e ficou muito especial. Eu não vou dizer esse nome, mas Júlio César, ele é PHD. Eu estou louca para aprender. Vamos dizer, Júlio? É, elucidamento wedding. Pronto. Exatamente. E eu sou a pessoa que traduzo. Casamento a dois. Muito bacana. Muito bacana. Inclusive eu andei dando uma pesquisada para a gente conversar um pouco aqui, porque eu sou apaixonada, eu acho super romântico e todas as mães vão estar em preocupação se assistirem esse vídeo, porque seria fugir para casar, meu amigo. Exatamente. Fugir para casar, você já imaginou isso? Fugir para casar? Hoje eu acho que eu teria coragem de fugir para casar. Eu também teria, com certeza. Mas na época que a gente casou, a gente levou muita coisa em consideração, né? Sim. Verdade, verdade. Mas eu acho que... Isso aumenta um negócio de 300 convidados, né? Eu. 300 convidados. Ô, papai. Ganhei quatro, cinco louças até Roger Russo. Faz dez anos que eu caso ainda, tenho presente guardado. Ai, gente, mas eu acho esse modelo de casamento extremamente íntimo. Eu penso assim, que os meus votos teriam sido diferentes se eu tivesse casado, só eu e ele. Eu acho que a gente teria... Agora sim, sempre há tempo, né? Sim. Vamos renovar esses votos aí. A renovação de votos. Exatamente, sempre há tempo para isso. Mas vamos lá, gente. Dicas, dicas. O que realmente, se eu entrar em uma linha de raciocínio em relação a dicas que eu entrei, né? Tá aqui o papel atrás, que Júlio César mandou eu esconder. Ele não quer o papelzinho aqui. Mas vamos lá. Seria a escolha do local. É muito importante você ter noção do canto onde você quer casar, né? Seja praia, seja campo, seja um espaço fechado, seja uma viagem. Você escolher um local que você super ama com o seu noivo e você ir lá casar, querida. Não há problema em relação a isso. Mas é importante você ter esse local escolhido pra você ter uma das primeiras bases pra você poder realizar... Começar a organizar o seu casamento. É muito importante isso. E depois da definição do espaço, é importante você também definir a equipe. E essa equipe, ela tem que estar bem engajada. Ela tem que ser uma equipe com uma boa comunicação. Que, inclusive, uma das pessoas que é o tripé dessa boa comunicação entre a equipe é o cerimonial, viu, galera? O cerimonial, ele é responsável de passar todas as informações pra equipe. É responsável de estar lá gerenciando o seu casamento. E depois dessa definição da equipe, que seria cerimonial, decoração, banda, DJ, cinegrafista, fotógrafo, bufê, viria... Vamos lá. Eu entraria já numa área que hoje eu atuo, que seria a parte cenográfica. Se vocês optarem pra fazer uma cerimônia, seja na praia, seja em um local que não é aonde você mora, o bom de se fazer um casamento com proporções menores seria o translado dessa equipe. Não seria uma dificuldade, porque não seria uma equipe tão grande pra realizar o evento de vocês, o casamento de vocês. Então, até pra esse formato de casamento que a gente pode estar atuando hoje, é interessante isso também. E entrando nessa parte de decoração, estipular também a quantidade de cenários, o que você quer, por exemplo. Vamos lá. Você tem a opção de casar somente com o altar, se você quiser. E aí você tem também a opção de se casar com o altar e fazer a mesa de jantar. Bônus. Seria melhor ainda. E você tem a opção de se casar com o altar, mesa de jantar, mesa de bolo, enfim. Trazer convidados. Você é que vai determinar isso que você quer. Então, é importante você ter essa definição do formato de evento que você quer. É muito interessante ter uma organização, ter uma planilha, saber o custo do seu evento. Quanto vocês querem investir no seu evento é de extrema importância. E vocês, trazendo essa informação para os profissionais, é meu caminho andado. Porque cada um vai apresentar de acordo com o seu orçamento. Não existe isso de evento caro. É muito importante a gente desmistificar isso. Sim, é verdade. As pessoas deixam de procurar um profissional de eventos porque acham que se for fazer dessa maneira é caro, se não existe isso. É também. Na verdade, o profissional está para ajudar para fazer mais barato. Exatamente. Se você fosse fazer sozinha. Exatamente. O estilo, quem é que diz? É o profissional que vai organizar a decoração. No seu caso, é você que diz o estilo. O casal diz o estilo. E você se molda ao desejo do casal. É uma boa pergunta. Eu acredito que o profissional, ele deve se moldar ao cliente. Sempre. Sempre, 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 sempre. Tem um casal que já sabe o que quer. Já sabe qual o estilo de decoração que quer. Tem um casal que gosta de tudo. Ainda não sabe o que quer exatamente. Então, precisa-se fazer uma entrevista mais inuciosa. Para entender o que realmente ele quer. E existe N estilos. Existe romântico, clássico, moderno, rústico. Então, vai muito de uma conversa com o seu cenógrafo. Para você poder entender qual o estilo de decoração que você quer. E ainda tem aquele casal que tem um hobby muito bacana entre eles. E eles querem trazer isso para a cenografia. Tipo, tem um casal que é super fã do Rock in Rio. Eles vão todos, a cada dois anos, eles vão para o Rock in Rio. E eles querem trazer um pouco daquela vivência deles enquanto noivos para o casamento deles. Então, o profissional cenógrafo, ele está aqui para isso. Para trabalhar, para mostrar o caminho, para identificar, né? E para tornar... Para deixar realmente o contrário do casal, né? Exatamente. Tornar a realidade. Isso aí. Eu trabalho muito com isso. Trabalho mais nessa área de cenografia hoje. Eu faço um projeto para os meus clientes, para as novidas. E eles podem ver antes de pronto. Então, acaba que eles se sentem mais seguros. Quando eles conseguem dar uma visualizada legal da proposta, né? É, na minha época eu vi na hora. E quando eu cheguei no evento, como... Com o editado, exatamente. Na minha época também, eu vi na hora. Agora sim, eu já tinha muita noção. Então, quando o decorador dizia, ah, laristas rosas vão estar assim, o jarro é esse. Então, quando eu via a cor do tecido, o tipo do jarro, o tipo do estofado, Eu tinha uma visão já panorâmica de como a decoração ia ficar. Mas olha como é legal você ver o projeto antes. Sim. Você já tem noção se uma coisa ou outra vai bater e se está do seu gosto isso. E já pode ir alterar antes. Já pode alterar antes. Porque depois que está pronto, que não... Exatamente. Não dá não. Exatamente. Na hora ou de 500. Em relação ao local que você vai escolher. Gente, é importante quando a gente vai escolher o local, ver as possibilidades que o local tem a te entregar. Super em relação a fotos e filmagem. Se você escolher um campo, você pode ver aonde o pôr do sol vai cair. Já imaginou se você escolher um local que tem um belíssimo pôr do sol? Como isso ia ficar bacana? Então, o estudo desse local é importante tanto você conversar com o fotógrafo, com o cinegrafista, quanto até mesmo quem vai produzir o seu evento. O decorador, o cenógrafo, por fazer o seu projeto. Para você ver as possibilidades que esse local tem a lhe entregar. Você escolher um local onde o sol se põe no final da sua cerimônia. Isso aí, para fotografia, filmagem, ficaria sensacional. Ficaria um registro muito bacana. E aí, gente, a gente vem para... Mais uma dica. Já falei disso? Da elaboração dos custos. E uma coisa muito importante, gente. Ah, isso aí é um assunto muito polêmico. Vamos para polêmicas. Vamos para polêmicas. E não só mamilos. Vamos para polêmicas. Vocês, quanto casais, tem que estar muito seguros do que vocês querem. Da decisão de vocês. Porque vocês é bombardeados por muitas e muitas opiniões à sua volta. Assim, sua mãe, seu pai. Pai nem tanto, né? Mas tem alguns pais que querem, porque querem algumas coisas. Então, vocês não podem perder a essência de vocês, de o que vocês querem para o casamento de vocês, ao longo desse processo, sabe? Isso é muito importante. No meu tempo que eu trabalhava como coordenadora de eventos, eu tive várias noivas que passaram por a situação. Inclusive, eu fui uma noiva assim também. Que meu sonho era casar na praia. Meu sonho era casar só para os meus familiares. E acabei em uma cerimônia para 300 convidados. É a vida. Bem pouco. Quase nada. É a história da louça. Tenho louça até hoje. Morro de quebra-prata e ela nunca acabou. Então, assim, gente, sempre que vocês estiverem sentindo isso, que está pendendo muito a tomada de decisão, ou já até tomou aquela decisão, para não deixar o familiar chateado, ou coisa, para um pouquinho, reflitam do que vocês querem exatamente. Lembrem das primeiras conversas que vocês tiveram juntos em relação a esse sonho, em relação a essa cerimônia de casamento que vocês forem fazer. E priorizem a decisão de vocês, priorizem o que vocês querem. E eu acho isso muito importante, sabe? Principalmente para um casamento. Casar-se a dois pode ser com muitos convidados ou não, mas sempre será casar-se a dois. Independente de ser só vocês dois ou 300 convidados. Então, não percam isso, não percam a essência de vocês. E estragam ao máximo a identidade de vocês para o casamento. Tem até uma noivinha aqui, Andréia. Eu me lembro muito. Ela trouxe acessórios para adornos, para a gente compor os cenários dela. Então, assim, é um casamento que ficou muito característico. Eu me lembro de eu fazendo a cortina dela, do... Como é o nome? Dos bichinhos lá. Aqueles origamizinhos. Origamizinhos, isso. Cara, eu costurei mil e tarará origamis. Para fazer a decoração do caramanchão dela. E no final de um evento assim, nós profissionais, a gente está envolvido até o último fio de cabelo. A gente quer realmente que aconteça. E quando a gente vê o olhinho lá brilhando do casal e que ele olha assim e diz, Nossa, foi assim, foi assim lá e foi assim que eu sonhei. É muito bacana, assim, é muito revigorante. Eu tenho muito prazer em trabalhar com isso, assim. É sensacional, né, Júlio? É verdade. É verdade. Principalmente quando eu termo na... Assim, eu sempre, só voltando um pouquinho, quem o casal já fotografou comigo sabe. Às vezes eles chegam para mim, Não, onde é que a gente vai fazer as fotos? Eu não sei. Eu quero que vocês escolham o lugar porque eu quero que esse ensaio não é meu, é de vocês. Então, eu sempre digo, não, o lugar é vocês quem escolhem. O que eu posso dizer é um horário bom, por exemplo, fazer as fotos, esse tipo de coisa. Mas onde vai ser, eu nunca digo. Eu quero que seja exatamente a cara do casal. Eu quero que o material final seja, acontece aqui, ou seja, desse jeito. E geralmente tenha acontecido assim. É muito, isso é muito importante, muito importante. Imagem, imagem, imagem. E é essa questão do... Não deixar o entorno influenciar tanto na tomada de decisão do seu casamento, é uma coisa que aconteceu muito comigo. Eu acho tão interessante isso que... As fotos que eu tenho impressas na minha casa, de quadro, de porta-retrato, de tudo, é do meu ensaio fotográfico. O que foi na praia. Cara, eu tenho que renovar meus rostos na praia pra mim. Vamos renovar, eu tô lá, viu? Deixar de pensar nisso. Estarei lá, viu? Deixar de pensar nisso. Ai, gente, eu preciso realizar muitos, muitos, muitos eventos assim, pra eu poder me recuperar do que eu passei com os meus 300 convidados. Brincadeira, brincadeira. Vou ouvir dizer que tem uma dica bônus também pras noivas. É agora? Tem, é agora, é agora. Vamos à dica bônus. Que a dica bônus, inclusive, ela vem em formato de muitos cenários. Eu separei muitos modelos de altares que eu acho lindo e que serve de inspiração pra vocês até mesmo já começar a ver direitinho o que é que você se identifica. Será que eu gosto disso? Será que eu gosto desse material? Ou será que eu sou mais voltada pra o ferro ou pra madeira? Então, eu separei algumas imagens aí pra vocês darem uma olhadinha e vocês já começarem a montar o seu... Como é que eu posso dizer? Montar o seu portfólio? Não. Montar o seu... Planejamento. Planejamento. Pra você fazer o seu planejamento em relação a isso. E quando você for conversar com o seu cenógrafo, com o seu decorador, que é uma equipe que trabalham juntos, viu, galera? É importante dizer isso a vocês. Eu trabalho junto com o decorador. Eu vejo quais são as peças que o decorador tem e eu monto os cenários de decoração pra vocês verem e trabalho junto com o decorador. E esse decorador pode ser qualquer decorador da sua escolha. Enfim, estamos aí. Coraçãozinhos. Verdade do peixe. Vamos para as fotos. Vamos para as fotos. Começando por esse aqui. Que seria um altar com estrutura de ferro. Ele é muito bacana. Sim, gente, eu não falei aqui. Paleta de cores. Meu Deus, como isso é importante. É interessante vocês montarem isso com um profissional que vai fazer a sua decoração. A sua paleta. Eu tive a oportunidade de fazer um casamento que foi de Mirelle e Saulo. Que a paleta de cores dele foi azul marinho. E foi sensacional o casamento deles. A gente brincou com azul marinho, com terra, com branco, com azulejo português. Ficou incrível. Incrível, incrível, incrível. Então, é importante vocês trabalharem também nisso. Imprimir a paleta de cor. Ficar sempre testando. Para ter um resultado mais harmonioso no seu casamento. Sabe? Esse aqui é super simples. Se você fosse fazer o seu casamento em uma viagem, ficaria super fácil de você montar um altar assim. É muito bacana. Super amo isso aqui. Acho muito romântico. Ah, Lara, e quando você fala uma coisa que é romântica, o que você imagina? Eu imagino um altar assim. Um altar super romântico. Trazer esses tons de rosa para decoração é muito bacana. Olha aí o casamento na praia, né, gente? Oh, meu Deus. Acho lindo demais, gente. Esse aqui, que foi apoiado em uma árvore. Eu achei que ficou incrível. Olha aí o azul. São noivos, assim, que são mais abertas, assim, a... Como é que eu posso dizer? A criatividade. São pessoas que gostam mais de misturar as cores. Porque colocar um azul, assim, tão aberto, com o rosa, né, já é algo bem mais específico. Se você fosse fazer em... Vamos lá. Em um lugar fechado, que pudesse ser na área de lazer do seu condomínio, no canto assim, você poderia montar um cenário assim, né? Seria super simples de você montar. E ficaria lindo, né, galera? Esse aqui é outro modelo, viu, tá? E nas montanhas, né, querida? Se você quiser, nós fazemos também. Estamos aqui para isso. Né, Juliana? Com certeza. A gente pode ir até o fim do mundo com vocês. Fazer... Exatamente, exatamente. Estamos aqui para isso. O melhor serviço possível. Ah, Lari, as coisas que eu falei aqui, tanto servem para um casamento de porte menor, um casamento a dois, né? Como é que é o nome? Deloquent Wedding. Exatamente. Eu preciso aprender essa palavra, porque é uma palavra muito chique. Né, gente? Vocês podem... As dicas que foram faladas aqui, tanto servem para casamento a dois, tanto servem para casamentos de porte médio, porte maior, mini Wedding. São dicas básicas do que vocês precisam saber para vocês poderem começar o casamento de vocês. Mas... Procurem pensar um pouquinho fora da caixa. Muito importante. Lari, muito obrigado por ter vindo hoje aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Pode me chamar sempre. Estamos aqui atrás. Sempre estaremos juntos aí, que não paramos por aqui, né? Exatamente. Teremos muitos projetos. Muitos. E, inclusive, dia 27 vai ter o sorteio. Sabe, dia 27 agora, sexta-feira. E Larissa vai dar uma hora de consultoria para você, para te ajudar, pensar na decoração do seu casamento, na cenografia, né? Exatamente. E é isso. Então, não perca, né? Porque a gente vai ter sorteio dia 27 na sexta, relembrando. Então, fica com a gente. Não perde, certo? Júlio César, vamos fazer o seguinte? Sim. Bora lá, galera. Quero ver, viu? Se vocês estão antenados agora na live. Se bater 50 comentários aí para o sorteio, eu me comprometo, além da assessoria, fazer o projeto do Altar de vocês. Agora eu quero ver. Olha aí, que coisa boa. Eu quero ver se está os 50 comentários aí. Vamos comentar, viu? Se não... Aí, gente, pelo amor de Deus, vocês têm as amigas de vocês aí que estão noivas também. Isso. É só vocês marcarem. Marca lá o casal de noivos na foto, né? Lá está desenhando tudo direitinho, o regulamento está na foto. Então, ó, perde tempo não, viu? É isso aí. Vai ganhar aí, ó. Quero ver se a galera está... Projeto de Altar dos tops dos tops. É isso aí. É isso aí. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Estamos aí. Estamos juntos. Valeu, galera. Valeu, gente. Estamos ficando por aqui, certo? Amanhã tem mais. Amanhã vai ser com o Fagner Duarte, certo? Filmmaker e faz vídeos belíssimos. Então... Fagner filmou o meu casamento. Filmou o seu casamento? Filmou o meu casamento. Marcelo, o meu casamento foi a produtora que eu trabalhava, que ele filmou. Eu organizei tudo, toda... Eu lejei tudo. Eu lembro. Foi o show. Nunca consegui editar ainda, mas... É porque casa de ferido, espeta de falta. É assim mesmo. Então, gente, não perca amanhã, tá? Mesmo horário, oito e meia da noite, certo? Estaremos aqui conversando sobre filmes de casamento. Tá bom? Massa. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Conheça o novo site cesafotografia.com Além de fotografias cheias de emoção, aqui você também vai encontrar dicas preciosas. Lugares para fotografar, destinos para elopement wedding e muito mais. O site é dedicado todo a você e precisa de uma ajudinha na hora do planejamento e na escolha do fotógrafo. Por isso, tenho um presente especial para as minhas noivas. O e-book hashtag sou noiva. Com 10 dicas exclusivas que irão te ajudar no planejamento do seu casamento. cesafotografia.com O site para o seu grande dia. O site para o seu grande dia. Apoio e o princ Lobur. O site para a minha EVERYBED. É isso também vai encontrar o meu comprador. Você já escapedou.